Olá, no seu portal Busque News esta segunda-feira, você vai ver que a Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros tem realizado campanhas de vacinação nas zonas rurais da cidade. O objetivo é a prevenção de doenças e a garantia da qualidade de vida da população. Também em nosso portal, os detalhes do segundo encontro de secretários de meio ambiente, turismo e de serviços urbanos. O evento foi marcado pela criação do portal turístico Visite o Norte de Minas e também por uma visita interativa ao Parque Caverna do Peruassu. E no canal do YouTube Busque TV, você acompanha o mais novo episódio do podcast No Bico da Águia, que esta semana recebeu o vice-reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, professor Dalton Caldeira, que falou sobre a sua vida e sobre projetos realizados na Unimontes. E você, quer ficar sempre bem informado? Acesse busquenews.net, nos siga no Instagram, arroba busquenews e nos acompanhe também através dos canais do YouTube Busque News e Busque TV. Vem com a gente, vem ser Busque News!